Salve, salve, Terra do Improviso! Tamo aí, 2014, tudo junto! Pra quem não me conhece, sou o Par MC, tamo dando início ao trabalho Terra do Improviso, junto com a Rapete e o Felipe D.B., todo mundo junto lá de Pinhais. E hoje nós estamos com uma atração forte aqui de Curitiba, certo? Espero que vocês curtam esse programa que vai ser... E aí, Cabeza, firmeza, mano? Aí, vamos dar um salve aí, dar um salve pra galera. Salve, salve, rapaziada, Cabeza MC aqui na área, certo? Satisfação aí estar participando aí junto com o Par aí da Terra do Improviso. Tamo aí pra fortalecer, é isso aí. Então, rapaziada, tamo aí, eu, Cabeza aí, fazendo essa iniciativa foda de novo aí. E tô aqui pra perguntar pro Cabeza aí se... Quanto tempo você tá no Rap aí? Você que está milhando, faz um tempo aí, mano? Eu também tô num canto aí faz um tempo e tô sabendo de você, a maior cota aí. Fala um pouco pra galera sobre o que você faz aí um tempo, quanto tempo você tá nessa cor... Mano, eu, na verdade, tô já rolando aí, tipo, nas vias do Rap aí, do Hip Hop, na verdade, desde 96, tá ligado? E, na verdade, eu comecei a escrever, comecei... Tipo, fiz a minha primeira letra em 99, tá ligado? Então, a gente, tipo, dá pra considerar que a gente tá aí na caminhada do Rap já há mais ou menos uns 13, 14 anos aí na construção, tá ligado? E a parada é uma evolução diária, né, men? É um trampo todo dia, tá ligado? É... Pô, a gente tem um estúdio ali, que é a Track Shea, onde a gente grava o trampo de uma rapaziada. Eu sou produtor, beatmaker, MC e agitador cultural, né? A gente agita sempre que pode, sempre que dá, dá pra nós constar, a gente tá constando, agitando aí, fazendo esse bagulho acontecer, tá ligado? Queria fazer uma outra pergunta pra você, Cabeza. É... O que que você tá achando dessa nova era aí, 2014, do Rap, esse Hip Hop que tá chegando mais evoluído? Tá vendo também o tema ostentação no meio de várias músicas que tão quase chegando abordando no Rap também, que o Rap era um pouco mais daquele gueto, como todo mundo conhece. Mas eu queria que você contasse um pouco mais qual que era a sua visão mesmo, sua mesmo, própria, não precisa, né? É isso mesmo, só queria saber mesmo, porque todo mundo é meio interessado sobre esses... sobre esses ramos artísticos de Rap também, que tá começando a ser, né, mano? Mano, eu vejo que esse lance do... realmente, como você falou, antigamente era um lance mais gangsta... Aí, irmão, pode ir, pode passar aqui, ó, pode passar aqui, tranquilão. E vamos lá... né? É, mas continuação. Não, então, vou aproveitar, né, iniciar aí. Então, o lance do Rap, né, cara, teve uma geração até o... Até hoje perdura o gangsta Rap, que eu acredito que é a essência do Rap, né? É... ele veio da rua, mas veio dos protestos sociais, da dificuldade que o povo tem em sobreviver, né? Então, eu acredito que o Rap, ele sempre trouxe isso, e o nosso protesto continua até hoje. Seja... às vezes melhorou alguma coisa, mas a parada ainda tem muito que melhorar, pro bagulho dizer que chegou num nível bom, tá ligado? Vejo que o Brasil, a gente vive a pobreza e ostentação, tá ligado? Tipo, porque ninguém... ninguém tá realmente bem de vida, a não ser os caras que tão lá controlando tudo, tá ligado? E mesmo assim, os caras que não tão bem de vida querem ostentar uma parada. Então, na minha opinião, é um bagulho ilusão, tá ligado? A ostentação dentro do Rap brasileiro, pra mim é ilusão você querer vender uma ideia de ostentação, sendo que a gente tá correndo pra, pô, educar direito as crianças nas escolas, tá ligado? O hospital lá tá, pô, zoado e você tem que dizer que o bagulho é ostentação, velho. Acho que tá meio distorcida essa realidade, né, bem? E o mais importante é a galera falar sobre isso, porque quando não fala, as pessoas acreditam na ilusão, tá ligado? Então, a gente tem que acreditar na realidade, não na ilusão, certo? Acho. E o... não, e só completando também a ideia do Rap, eu acho que a evolução que a gente vê que tá acontecendo agora, é de uma geração que via o Gangsta Rap como o protesto da parada, mas viu que poderia falar de muitas outras coisas, tá ligado? E eu vejo que, por exemplo, que nem nas tuas linhas, nas minhas linhas, tá ligado? Nas linhas do Rapete, de vários outros manos aí, várias ideias de consciência, do protesto pessoal, né, bem? A gente olha a parada e hoje em dia a gente não precisa mais ficar falando do negativo só. A gente fala, mano, a gente já vê que o bagulho tá zoado, mas a gente tem a capacidade de melhorar através de buscar conhecimento, de compartilhar com os irmãos as ideias e, assim, encontrar soluções, né? E eu acredito que esse tipo de iniciativa é uma dessas soluções pra melhorar, pra transmitir ideia, transmitir conhecimento, certo? Grande Cabeza aí, deu a resposta certa pra todo mundo que queria escutar sobre ostentação, sobre essa nova era aí de Rap, certo? Então, Cabeza, eu tava pensando um pouco aqui, faz um tempo que você tá nesse trabalho, queria que você falasse um pouco mais o que você vinha fazendo há um tempo atrás, uns dois anos, um ano atrás, suas mixtapes que você soltou, se você soltou EP ou algo assim, os clipes que você soltou também, que fez repercussão, que eu vi um com Terra Preta, que foi forte também. E eu queria saber também o que você vai fazer pra esse 2014, 2015, o que vai vir pra galera ver aí, pros seus fãs aí que gostam do seu trabalho e poder apreciar aí? Então, irmão, na verdade eu já tenho dois discos lançados em um EP, tá ligado? Lancei em 2009 o Todo Dia É Assim, que é o meu primeiro disco solo. Antes a gente já tinha feito mixtapes, participado de umas coletâneas, mas o trampo solo mesmo foi em 2009 o primeiro. Aí em 2011 pra 2012 eu fiz o disco Pra Onde As Pessoas Vão, que é o disco que a gente conseguiu vender 2 mil cópias aí, e teve onde a gente fez os clipes, que foi o Céu Parece o Mar e o Não Nasci Pra Ensinar. E aí no terceiro clipe foi o Bem-Estar, que é o que você citou, com o Terra Preta e tal. E esses foram clipes, assim, que foram bem legais de fazer, porque a gente conseguiu juntar uma equipe mesmo de guerrilha, que acreditava no trampo, tá ligado? Aquela responsa, assim, tipo, não teve nenhum investidor grande, foi tipo, tirar grana do bolso, juntar a galera que tava afim de fazer e mandar ver. Felizmente ele teve uma visão, a galera viu eles aí, passou na MTV, passou em alguns lugares legais, tá ligado? E agora eu lancei no fim do ano passado um EP com 8 faixas, que o nome é Revolução Constante, Evolução Permanente, que é uma ideia de, tipo, enquanto a parada não tiver o mínimo aceitável e razoável pra todos, a gente ainda tem que estar numa revolução constante, tá ligado? Todo dia constantemente numa revolução pra evolução nossa e do ser humano ser permanente, tá ligado? Enquanto a gente não chegar no mínimo aceitável pra galera, tá ligado? E aí, já aproveitando que você perguntou dos projetos que tão vindo, cara, eu tô preparando agora em 2014, tô preparando um disco novo, aí é um CD completo, tá ligado? Um disco mesmo, com um clipe que vai ter agora na... na verdade a gente vai ter um clipe e aí vai ter o disco. O clipe é do CW Breaking, que é uma música aí que é homenagem aos b-boys de Curitiba e os b-boys do Brasil todo, tá ligado? Onde eu cito várias crios de break na letra e a gente fez o videoclipe filmado ali no berço dos caras, que é no Shopping Itália, ali onde os caras se reúnem e é o pico mais antigo de break de Curitiba, do Brasil, na verdade, os caras falaram, que desde 86 acho que existe esse pico de break ativo até hoje, tá ligado? Então se você cola lá na sexta e no sábado, os caras tão lá dançando, tá ligado? E como eu comecei a minha carreira, a minha iniciação no Hip Hop foi no break, foi a minha forma de homenagear a essência da parada, tá ligado? E os tempos não param, né? O bagulho de 2014, rap de Curitiba tá vindo com força total, vários artistas estão vindo pesado e nós continuamos nesse caminho aí, tá ligado? Pra onde as pessoas vão, desse jeito. É isso mesmo, rapaziada. Então, Cabeza, queria perguntar pra você aí o que você acha do improviso? O que você acha que é o improviso pra vocês que curtem o improviso ou não? Pode crer. Cara, o improviso é... Basicamente, pra mim, o improviso é a vida ao vivo, tá ligado? A nossa vida é um eterno improviso, né? Claro, né? E na rima não é diferente, né? Na rima a gente improvisa mesmo ao vivo, tá ligado? Eu acho que, pô, o MC, o cara quer fazer um rap e quer escrever as letras, também tem que improvisar, tá ligado? É essencial, né? É uma parada. E o improviso nada mais é do que o cara, pô, juntar as ideias na mente e expor, tá ligado? Exteriorizar os sentimentos. Certo? Tá certo. Quer que eu mande improviso aí? Demorou! Tô junto com o par MC e os mano filmando, é tipo as pessoas que passam na rua olhando, enquanto meu parceiro segura a sua lente, eu vou fazendo, dissertando com a minha mente, aqui no DCE, restaurante universitário, é assim que eu faço, tá ligado, qualquer horário, é só chamar, porque o bagulho sempre é preciso, câmera ligada direto pra terra do improviso. Desse jeito. Isso mesmo, tiramos o improviso com a cabeça, aqui ó, satisfação mesmo, 2014 tem muito pela frente aí, certo? Eu queria que você desse teus contatos aí pra show, pra quem quiser contratar teu show aí, pra ter você aí, Facebook ou telefone. Então, rapaziada, pra quem não conhece o trampo e quer ouvir mais, tem o site que é CabezaMC.com, tem a página no Facebook também, né, tá todo mundo lá no Facebook, a página é só você digitar no search lá, Cabeza, tem o YouTube, pros caras ver o clipe, também ouvir, tem as músicas, os vídeos, tem tudo lá no YouTube, é youtube.com barra Cabeza CWB, certo? E também show, é shows arroba CabezaMC.com, bem fácil, só bater na internet lá no Google, o que você acha, todo o nosso trabalho, som, música, tamo junto aí. É, tá certo. Então, finalizando aqui de novo, muito obrigado aqui, Cabeza, aqui ó, mais uma atração aí, ó, é nós mesmo, terra do improvisativo. Tamo junto, a casa é nossa, irmão, até o fim. Tchau. 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 Tchau.